As mulheres de Portugal São esposas carinhosas Mais meigas do que ninguém Sinto orgulho porque afinal Entre essas mulheres carbosas Está a minha querida mãe Sinto orgulho porque afinal Entre essas mulheres carbosas Está a minha querida mãe Com a sua cisneza Sem ser santa nem rainha Tenho o valor do sal Por além de ser portuguesa É minha mãe muito minha Seu amor é maternal Para além de ser portuguesa É minha mãe muito minha Seu amor é maternal Se nossos homens reteássemos A maldade, a hipocrisia Não faz ninguém feliz Querido, ao nos juntássemos Dávamos mais alegria Às mulheres Deste país E tu, ao nos juntássemos Dávamos mais alegria Às mulheres deste país A idade, o dia Português Você gewija Porbeltado Boa para além de ser Boa para além de ser